Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de comprinhas da Shein, só que de coisinhas de casa. Vai ter utensílios, coisas pra cozinha, coisinhas de casa. E lembrando vocês que eu vou deixar aqui na descrição o link de todas as peças que eu vou mostrar nesse vídeo, de todas as coisas que eu vou mostrar e também vou deixar o meu cupom de desconto pra vocês. Nós temos cupom de desconto na Shein, ele dá 15% de desconto em compras de qualquer valor, então dá um desconto muito bom. Eu espero que vocês usem muito, porque vocês usando me ajudam também. Antes de tudo, eu já quero começar mostrando pra vocês o meu novo jogo de cama, que também é da Shein. Eu pedi recentemente e eu amei. Ele vem com as duas fronhas e com o lençol por cima. Não vem com lençol de elástico, mas esse lençol que ele vem, você tem a opção de encher ele com espuma. Então se você quiser que ele fique um lençol mais quentinho, você tem essa opção. Mas eu queria só pra forrar a cama mesmo e eu achei ele bem bonito. Gente, ele é assim, todo branquinho. Ele é de poliéster, né? Eu não sei se vai dar bolinha, porque a gente sabe que o poliéster costuma dar bolinha. Mas, assim, tá lindo. Eu achei super bonito. Ele tem todos esses detalhes, tá vendo? E a fronha também. Achei muito bonito. Ficou bem legal aqui na cama. Eu só achei que ele amassa fácil, tá vendo? Ele tá todo amassadinho. Mas tudo bem também, né? Não vou ficar passando. Mas é isso. Eu achei ele bem bonito. Achei bonito esses detalhes dele, ó. E ele vem com o zíper aqui, então você pode abrir e encher de espuma se você quiser. Eu não vou encher porque eu queria mais... Era pra forrar a cama mesmo, como a gente trocou, né? De cama recentemente. Bem legal. Precisamos de trocar os travesseiros também. De uns travesseiros maiores, porque, ó... Ficou sobrando, tá vendo? Bastante aqui. Porque os nossos travesseiros são bem velhinhos e... E a gente tá precisando, inclusive, trocar mais pra frente, quem sabe? Olha o tamanho do pacote, gente. É enorme e recheado de coisinhas de casa. Assim, não tem muitas coisas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco coisas, né? Contando com o kit de lençol que eu mostrei pra vocês, né? Mas são coisas muito legais e que eu queria fazer um vídeo separado aqui pra vocês. Porque normalmente eu trago vídeos de lookinhos, né? E eu sempre tô pedindo várias coisinhas de casa lá na Shein. E eu acho que é legal compartilhar com vocês também. E se vocês gostarem, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais vezes vídeos de comprinhas de casa também e não só de lookinhos. Vou começar mostrando pra vocês esse daqui, que é um jogo de utensílios de cozinha, né? De conchas. Eu já tinha um da Shein, mas eu quis pedir outro porque o que eu tinha, ele era de oito peças, de nove, e esse aqui é de doze. E daí eu falei, vou pedir outro e aquele que eu tenho eu vou dar pra minha mãe, né? De presente. Porque esse daqui vem algumas peças que eu não tenho, tipo aquele batedor, aquele de pegar macarrão e no outro não tinha. E daí eu pedi. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Elas vieram super bem embaladas, ó. Gosto de mostrar pra vocês como vem, né? Todas com um plásticozinho. Como eu falei pra vocês, são doze peças que veio nesse kit. E tudo bem embaladinho, vou tirar tudo aqui e mostrar pra vocês. Olha só, tudo bem embaladinho no plástico. Esse é o copinho que elas vêm. E aqui estão todas as conchas. E a qualidade delas é maravilhosa, né? Como eu falei pra vocês, eu já tenho. E a qualidade é muito boa. As que eu já tenho, ó, eu até peguei aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô usando tem o quê? Uns seis meses já? Deve ter uns seis meses já que eu estou usando. E estão perfeitas, tá vendo? Tá com esse marcadinho aqui, que é de deixar encostado na panela, né? E acaba queimando. Mas perfeita, tá vendo? E o jogo que eu já tinha, né? É cinza. E essa daqui eu pedi preta. Vou deixar um videozinho pra vocês aqui do lado, mostrando elas de partinho. Todas elas fora do plástico, mostrando o acabamento, né? De partinho, que daí vocês conseguem ver melhor os detalhes do kit. Ó, tirei todas do pacote pra mostrar pra vocês. São doze peças, né? Com o copinho ali. O copo, ele tem esses furinhos pra escorrer a água, né? E é isso, gente. São lindas, mas eu não indico que vocês colocarem elas molhadas aqui dentro, tá? Que pode acabar amufando aqui o cabo. Deixa secar bem pra guardar. E assim você consegue ter elas por mais tempo bonitas e novas. Mas é isso, ó. Essa daqui pra pegar arroz, pra pegar macarrão, pra untar a panela. Essa daqui pra pegar feijão. Essa daqui vai ser ótima pra mim fazer brigadeiro. Eu não tinha uma dessas assim, sabe? Vai ser ótimo. Eu não tinha também esse daqui pra bater, então vai ser ótimo também. E esse daqui, eu inclusive já até usei hoje pra poder fazer bife. E é maravilhoso fazer bife com isso aqui, sabe? Pra pegar livre e tal. É ótimo. E pra pegar salada, pegar macarrão também. Eu vi que as pessoas usam muito. E ele tem até esse daqui, ó. Pra você poder pendurar. Ótimo, gente. Gostei muito. A qualidade realmente muito boa. E tem várias cores lá no site, né? Tem rosa, tem verde. Eu amei. Próximo. Esse daqui, gente, eu pedi pra colocar na minha futura penteadeira, que eu já estou imaginando. E eu vou usar muito. Ó, vem tudo embaladinho no saquinho, pra não arranhar, pra não riscar. Olha que lindo! E ó, deixa eu explicar pra vocês. Esse é um joguinho de escorredor de talher. Inclusive, ele tem os furinhos embaixo, tá vendo? Pra poder escorrer a água. Ó. Os três, tem os furinhos embaixo. Mas eu pedi pra poder colocar os meus pincéis de maquiagem e deixar tudo bem separadinho. Eu achei super bonito, eu tava precisando, né? O potinho que eu uso aqui, eu tenho ele há muitos e muitos anos, já tá bem velhinho, quebrando. É um potinho de plástico. Então, eu achei esse aqui super bonito, pra deixar em cima, assim, da bancada, da penteadeira. E eu vou conseguir espalhar também os pincéis, tudo bonitinho. E eu acho que fica super bonito também, pra quem quer colocar em escritório, sabe? Pra colocar caneta, deixar tudo separadinho. Mas, como eu falei pra vocês, ele é um secador de talheres, né? Pra deixar ele na pia. Mas ele é tão bonito, gente. Olha que lindo. Essa madeirinha aqui, eu achei super bonito. Então, vai ficar bem legal pra colocar os meus pincéis. É de plástico, ó. Básico, simples, né? Aí tem dois menores e esse aqui maiorzinho. E partinho, pra vocês verem os detalhes. Eu amei, gente. Nossa, ótimo. E pra quem quiser usar em escritório, também acredito que vai ficar bem bonito, né? Como eu falei, ele sai. Tem um jeitinho aqui, você tira. Ele não sai com facilidade, então, tipo, ele não sai de você ficar virando, o que é ótimo. Você tem que ter um jeitinho ali e tal, puxar pra ele poder sair. Ele dá uma encaixadinha. Então, eu achei isso ótimo. E ele tem também um derrapante aqui, sabe? Lindíssimo. Só, gente. Coloquei os pincéis aqui pra vocês verem. Estão bem sujos, né? Mas, enfim, em realidade. Aí coloquei os grandes aqui nesse maior. Os médios aqui. E aqui os pincéis pequenos e de olho. Olha como ficou legal e como ficou super bonito, né? Antes eu usava este potinho aqui, ó. Que o bichinho já tá todo velhinho. E eu usava só ele pra todos os meus pincéis. E agora eles ficaram aqui bem separadinhos. Então, vai facilitar bastante. Próximo tem cílio de casa. E esse também é uma graça. Eu abri ontem ele. Então, eu já vi como veio. Mas olha assim. E olha que lindo, gente. Olha que gracinha. E é um porta-petiscos, né? Pra você colocar amendoim, petisquinhos ali. Ou então pra colocar molhos. Eu tenho certeza que eu vou usar muito. É pra quando eu fazer porção de batata e tudo mais. Colocar maionese, ketchup, né? Os molhos tudo separadinho. Olha que lindo. Ele é todo de bambuzinho. O material muito bom, inclusive. Olha como veio embalado. Tá vendo? Muito bem embalado pra não arranhar, pra não riscar. E esse daqui veio bem embalado, hein, gente? Pra os potinhos não caírem, sabe? Olha o tanto. E eles vêm assim. Dentro do saquinho, pra não arranhar. São douradinhos. Lindo. Muito lindo, gente. Vou usar muito pra colocar molhinho, né? Como eu falei pra vocês. Pra comer batata, com o petisqueiro também. Próximo. E esse eu já tô pensando nele. Na minha bancada que eu quero comprar, né? Pra colocar coisinhas de café e decorar. Olha que graça. É uma chaleirinha. Não é bem uma chaleira. É um... É um bule, né? É um bulezinho. Pra poder forver água. Olha só. Veio super bem embalado também. Inclusive até no plástico bolha, pra não arranhar. Olha o jeito que veio embalado a tampa. Cuidado. Eu gosto disso, sabe? Quando os produtos vêm bem embaladinho, bem caprichado. E aqui está. Olha que lindinha, gente! Ai, eu fico muito feliz comprando coisinhas pra casa, sabe? Porque a gente sabe que é tão suado, né? É tão trabalhado ali pra gente conquistando as nossas coisas. E comprar coisas pro celular, assim, é muito gostoso. É uma sensação, gente. Que quando vocês tiverem a casinha de vocês, vocês vão entender, sabe? É muito bom. Hoje em dia, inclusive, eu gosto muito mais de comprar coisas pra casa do que comprar roupa. Coisas pra mim, sabe? Não que eu não goste. Eu gosto. Mas comprar coisas pra casa é uma emoção. Por dentro, eu vou mostrar pra vocês depois de partinho. Veio com um protetorzinho aqui no bico dela. Aí farve água ali pra poder passar o café. Deixa eu desembalar aqui a tampinha. Veio muito embalada essa tampa. Acredito que por ela ter essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Aí por isso veio bem embalada pra não riscar o bulezinho, né? E essa tampa, ela tem um medidor térmico, olha só. Acredito que aqui você consiga ver a temperatura da água tudo certinho. Uma graça, gente. Olha que linda. Ai, eu amei. Amei. Vamos usar muito, né? Todos os dias ali pra fazer o nosso cafezinho, pra forver água. Achei super bonita. De partinho pra vocês do bule. Aí o medidor ali. Assim por dentro. E esse foi o vídeo, né? De coisinhas de casa, da Shein. Me digam aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês querem que eu traga mais vezes esses vídeos. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês aqui na descrição, eu vou deixar o link de todas as coisas que eu mostrei aqui no vídeo. E também do meu cupom de desconto. Que se vocês usando ele, vocês ganham 15% de desconto em compras de qualquer valor na Shein. É isso. Curtam bastante o vídeo pra mim, porque isso me ajuda muito. A gente tá crescendo aqui no canal aos pouquinhos, mas a gente tá indo. E eu quero continuar trazendo esses vídeos pra vocês. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.